E já estamos de volta com os vencedores, né, a galera mandou aquele copypasta glorioso, né, do Caipira de Gelo, Caipira de Gelo está aqui conosco, o Castor está aqui conosco e o Glorioso Garcia também participando, sejam bem-vindos, queridos, como estão, tudo bem? Obrigado, tudo certo. Bem demais. Pra começar, ao Capitão Nano, né, já vou colocar numa saia justa, né, esse é o torneio, se eu não me engano, é o torneio com a maior premiação do ano até o momento, o que que vale mais, o dinheiro ou a credibilidade? Eu acho que a credibilidade, a gente, nós três, a gente passou por momentos muito difíceis, em que até mesmo nós, desacreditáveis nós mesmos, então, tu dar essa volta, ganhar um campeonato, que vale muito dinheiro, que é aí que entra a parte do dinheiro, é muito, muito bom, por saber que a gente está muito bem, a gente consegue e tem condições, então, eu agradeço muito, muito pelos moleques, o Glorioso Garcia, tudo que a gente já passou, tudo que a gente ainda passa e consegui, então, estou muito, muito feliz. Slechão Garcia, a gente viu também aí momentos de dúvidas, né, momentos aí de ânimos inflamados da comunidade, por eventos que passaram, por acontecimentos, vocês já ganharam outros torneios grandes no decorrer desse ano, né, como está sendo pra vocês dois, principalmente, esse aumento de projeção, né, de repente, e isso vale, assim, meio que pra todos os profissionais e pra todos os criadores de conteúdo, no começo de 2021, nenhum de vocês existia, vamos colocar, assim, de uma maneira até muito dura, né, porque o ano de 2020 foi dominado pelo Sem Coleira, como é que vocês lidam, né, com esse crescimento abassalador, com essa decolada na carreira de vocês? Cara, é um negócio que não entra na minha cabeça, não cai a ficha, sabe, foi de uma virada de chave, tipo, muito rápido, então, eu estou muito feliz, eu sou muito grato por tudo que está acontecendo na minha vida, e é isso, muito feliz mesmo. Verdade. Cara, a minha reação é extrema de gratidão a todos aqueles que me fazem estar onde eu tô, sabe, principalmente o meu público, a minha família, pessoas como o Ogro, que no início da caminhada, estavam comigo, estavam me dando um toque, tipo, Slash, não faça isso, Slash, faça aquilo, aquilo, então, eu sou muito grato aos meus teammates, ao Nano, principalmente, porque no meu primeiro dia de Warzone, no dia 10 de março de 2020, do nada, eu mando uma mensagem pra ele, eu falei, vamos jogar um Warzone, mano, eu jogava com ele, CDL e tudo mais, vamos jogar um Warzone? Foi, então, tô nesse joguinho desde o início com o Nano, perceba a evolução dele, vejo que hoje ele é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, e, enfim, pra mim, o sentimento é de pura extrema gratidão a todos que me fazem estar onde eu tô hoje, sabe, é, pena, pimentinha, fica à vontade. Na última queda, toda aquela pressão, vocês acabaram perdendo o Nano ali no estágio, vocês não tinham recurso pra comprar, e era a última queda, vocês estavam pontuando muito bem, vocês já estavam com bastante kills, como é que foi segurar a pressão, manter o emocional, pra vocês rotacionarem, eu vi que vocês ficavam o tempo todo olhando pra baixo, pra cima, pra esquerda, pra vocês conseguirem trazer essa vitória pra casa, porque ali era tudo ou nada, era a primeira vitória que vocês teriam no dia, e é o último jogo do dia. Nesse final, a gente sabia que a nossa posição era muito boa, que a gente tava muito bem posicionado ali no meu estádio, desde o início, que a gente pensou em voltar pra aquele lugar, quando a gente tava indo a hometown ainda, a gente falou que aquela era pole, e uma vez que a gente conseguisse manter aquilo ali, a gente se garantiria que a gente poderia vencer aquela partida. A gente tinha uma info muito importante de quem era a bounty, e o nosso jogo foi pra tentar punir aquela bounty, tentar pegar um dinheiro e salvar o nano na loja, infelizmente a gente não conseguiu salvar o nano, mas o rotate em si, aquela posição do estádio em si, o timing que a gente calculou de não tomar mais da costa do estádio, poder focar no outro lado, auxiliou muito a gente, e acho que a gente conseguiu trazer a vitória, e também o último gas ali, que a gente conseguiu, a última safe, que a gente conseguiu passar pelo gas, entrar no gas e sair baixo do estádio ali, uma vez que já tava 2v1v1, a gente já sabia, no fundo, que era win. Muito bom, muito bom, jogaram muito ali. Mas você quer colocar os garotos em uma saia justa também? Eu vou fazer a pergunta clichê, né? Aquela pergunta amiga, aquela pergunta de curiosidade, de como momento mais difícil, porque um torneio como esse, às vezes recebendo o hate que vocês recebem, como que é a preparação psicológica pra enfrentar mais um dia, que não é mais um dia normal, é um dia de campeonato, onde vocês estão sendo vistos por milhares de pessoas, milhares de pessoas querem parabenizar, outras querem jogar o hate, enfim. Como que é a preparação desse dia pra vocês, qual foi o momento mais que vocês sentiram que foi decisivo na partida, que vocês falaram, aqui eu recuperei um pouco daquela confiança em mim, eu acho que a partir daqui o nosso time leva. Qual foi esse momento que trouxe essa sensação pra vocês? Bom, eu acho que, vou passar a minha visão, o Nânio e o Garcia sabem que eu tenho um problema enorme de autoconfiança, então se eu faço uma jogada, ou se eu não tô atuando bem algo do tipo, a minha confiança vai lá pra baixo, e o nosso desempenho decai por conta de alguns erros que eu posso acabar cometendo durante o game. E nesse campeonato foi bem diferente, eu entrei nesse campeonato muito, muito bem, assim, com vontade de partir pra cima e tudo mais, não sei o que fez eu mudar isso, essa autoconfiança e tudo mais. Na primeira partida a gente conseguiu fazer até uma boa partida pra uma primeira partida do dia, e na segunda que a gente foi lá e meteu 25 kills, a gente matou muito, eu percebi que eu tava jogando bem, e uma vez que eu jogo bem, os dois jogam melhor ainda, impressionante. É impressionante quanto eles são capazes de, quando tem um suporte meu ali, eles fazerem coisa que dificilmente você vê outros players fazendo. Eles jogam muito, muito, parte da minha confiança vem deles, sabe? Então, uma vez que eu consiga ter um pouco de confiança, eu consigo transmitir uma energia melhor pro nosso time, assim como o Nando e o Garcia, e consequentemente a gente consegue fazer partidas melhores. Não vamos negar que a gente teve outros campeonatos aí, que por exemplo, a gente tava jogando bem, e poxa, caía a minha internet, caía a energia do Nando, caía a energia do Garcia, enfim, a gente foi prejudicado por alguma coisa assim, mas em nenhum momento a gente perdeu a confiança em nós. A gente poderia muito bem, ah, viu, vamos expletar esse time, não tá dando certo e tudo mais, mas a gente sabia que no fundo dava certo, que no fundo eram pequenos detalhes que a gente precisava juntar, enfim. Então, a sensação de autoconfiança, eu vou falar pelo Nando, ele tem muita confiança nele. Desde que você ajude ele a executar aquilo que ele quer, ele vai fazer aquilo com maestria. O Garcia, ele é muito rápido, ele pensa muito rápido. É impressionante o timing da tomada de decisão do Garcia. Então, uma vez que, por exemplo, tem eu e o Nando ali junto com ele, o Garcia vai passar uma call, que a gente vai conseguir executar ela e a gente vai fazer bem, entendeu? Então, assim, confiança em nós três, a gente tem desde o início, mas autoconfiança, coisa individual, eu peco muito nesse time aqui. E hoje eu pude ter mais confiança em mim e pude jogar um pouco melhor. Por falar em coisa individual, eu vou puxar um gancho no que você mesmo falou, Slash, sobre o Nando ser um dos melhores controlões do Brasil, né? Durante a transmissão, inclusive, a gente foi pra câmera do Bulldog, eu trouxe a curiosidade de vocês terem feito parte da mesma organização no começo do Warzone, que era Styx, então a gente tinha ali, GPG, Nano, Slash, Dante, né? Eu até falei que eram os quatro cavaleiros do apocalipse aí, do controlão. E aí a pergunta fica, essa aqui é de jogar na fogueira, né? Quem é o melhor Zé controlão do Brasil? Eu me avistei nessa discussão e deixo... Eu sempre digo isso pro meu público, eu vou sempre dizer que pra mim... Ah, vou dizer pra vocês também, o top 3 hoje tá entre o Nine, o Nano e o GP, não nessa ordem. Tô dizendo que os três melhores do Brasil é o Nine, o Nano e o GP. Não disse que é nessa ordem, não disse que ele tá jogando, enfim. Os três melhores do Brasil é eles, e desses três melhores, os dois são controlão, Nano e GP. Então, coloca eles no top 1, hein? O Nano e o GP no top 1, eles são... GPG é um absurdo, o Nano é um, mano, excepcional, maestro, mano. Sei lá o que o Nano é, camisa 10. E geralmente é o que a galera chama também, a galera, né, o... Não foge disso também, a torcida fala, o GPG é o melhor do Brasil, a torcida fala, o Nano é o melhor do Brasil, e coincidentemente o Nine levou o título de MVP deste torneio também, né? Temos mais perguntas, Pimenta Rosa, Alice? Não, vamos, vamos, eu topo deixar os meninos descansarem, curtirem a vitória deles, eles devem estar super animados aí em descansar finalmente, porque eu aposto que deve ser um nervosismo absurdo, né? Até a Pimentinha também já jogou bastante torneio, eu joguei pouquíssimos, não é muita minha vibe, mas eu imagino que deve ser um estresse emocional, psicológico, físico também, de você conseguir manter tudo ali, né, a mecânica na mão, então, queria agradecer demais a companhia de vocês, obrigada por ceder aí um tempinho pra gente, pra fazer uma entrevista bem bacana, somos grandes fãs do trabalho de vocês, parabéns de verdade, gente. Eu só quero ter uma observação aqui, me chama pro churrasco, manda aquele pix, parabéns. Me chama também, me chama também. O Jorginho vai te chamar. De onde que vem esse pix aí? Você tá ganhando dinheiro com a vitória deles? Eles tão cheio de dinheiro, é óbvio, eles tão cheio de dinheiro, gente, tamo aí, né, mano? Bom, é o seguinte, mas o sorriso transmite, o sorriso transmite a felicidade pela vitória. Queridos, eu vou falar um negócio pra vocês, que eu já tinha transmitido em outros momentos, vocês passaram aí por momentos de dúvida, por momentos de dificuldade, e eu lembro de ter mandado uma mensagem encaminhada pros três, falando que o momento tava chegando, né, vocês tiraram alguns segundos lugares, alguns terceiros lugares, aquela coisa de a vitória vem, não vem, e depois vocês conseguiram engatar aí algumas sequências muito boas de vitórias, alguns desempenhos individuais que foram surpreendentes, e, cara, é aquela coisa de tá amadurecendo um trabalho, entendeu? O seu momento está chegando, de não se afobar, de não passar o carro na frente dos bois. Então, eu parabenizo demais aos três pela perseverança, pela personalidade de vocês frente ao trabalho, por serem três pessoas que levam muito a sério o trabalho, não só como profissional, mas como também representantes da comunidade, e que não são players tóxicos, né, que não incentivam comportamentos agressivos, comportamentos que denigrem a imagem do jogo da empresa ou de outros jogadores. Então, meus parabéns pela vitória, meus parabéns também pela postura de vocês. Agora, em ordem, né, Nano, Slash, Garcia, gostaria que vocês trouxessem o agradecimento de vocês e também se despedissem do público e prestigiou vocês até agora. Queria agradecer, principalmente, a Begrace por estar trazendo o campeonato pra nós, a vocês maravilhosos, Pimenta, o Bobro, a Alice, por estar fazendo essa transmissão excelente, sempre, sempre é excelente, aos meus teammates, Slash, Garcia, como eu comecei falando, só a gente sabe que a gente passa e não deixa de passar. Então, ao meu público que está sempre torcendo, eu nunca vi tanto maluco junto torcendo e parece que torce igual pra seleção, então, pra minha família, pra minha namorada, meus pais, de verdade, muito obrigado. Bom, o meu agradecimento vai primeiramente a Deus, meus teammates sabem, toda a minha família sabe, o meu público sabe, o quanto eu sou devoto, o quanto eu tenho essa fé inabalável, pra Deus e tudo mais. Eu acredito muito que ele escreve certo por linhas tortas e por várias linhas tortas até chegar nesse momento aqui mais uma vez, então, primeiramente agradecer a ele, segundamente agradecer a minha família, em especial a minha mãe, que é tudo pra mim, a minha namorada, o meu pai, todos os miniteaters, miniteater, pra quem não sabe, é o meu grupo do subs, então, por um cara enorme por vocês, por essa força que vocês me dão, um abraço especial pra Nath, que é a minha assessora, enfim, por todos vocês que, de alguma forma, contribuíram pra eu estar aqui onde eu tô hoje, e o meu agradecimento final vai pra esses dois monstros aqui, um que tá na minha esquerda, outro na minha direita, não preciso nem falar mais nada, por eles eu faria de tudo nesse cenário aqui, é isso, obrigado, Ogrão, Pimenta, Alice Gobbi, pessoal da Be Crazy, Luciano Boni, Babidi, todo mundo, todo o público aí que tá assistindo a live, um abração pra vocês, e vamos tomar uma. Eu queria começar agradecendo vocês, por ter criado esse campeonato, que foi um espetáculo, é muito bom, esse formato diferente de aqui eu valer um pouquinho mais, e ao ir um pouquinho menos, eu gostei bastante, queria agradecer também a minha família, pelo apoio, não vem acontecendo coisas muito boas na minha vida pessoal, mas a gente dá a volta por cima, o Nano Slash sabe, que a gente passa, que eu venho passando, e isso é só mais uma motivação pra eu continuar, e não desistir, então fica meu, muito obrigado a todos, obrigado pela boa, e de sempre. Na sequência, nós tivemos a gloriosa entrevista com o nosso MVP, do torneio da Batalha Be Crazy, que foi o Nine Next, então vamos lá curtir, o que o glorioso Nine Next, cabelinho de vovó tem a dizer, para nosco. Sejam bem-vindos de volta, queridos nerdinhos, fãs de jogos, estamos aqui com o MVP da Batalha Be Crazy, retornando, olha o André Andrade, velho, eu sabia que precisava de gravata, se precisasse de gravata, eu tinha me vestido de acordo, mas a ocasião pede, porque estamos com o jogador mais valioso do torneio, chamado na signa inglesa o MVP, que foi o cara que coletou mais abates, somados os três resultados que foram apresentados pela equipe, a equipe sem coleira, Nine Next, seja muito bem-vindo, meu querido, como vai você? É nóis, tô bem, tô bem, quem que escreveu esse N em maiúsculo aí? Ah, fui eu, que morda, só o T em maiúsculo, ó, ó, vamos lá, vamos alterar aqui ao vivo, que isso, não, não, então o André Andrade aí é o responsável pela transmissão, está conosco, o famoso Dedé das Drogas, vocês já conhecem, podem mandar aí perguntas, observações, podem puxar a orelha do Dedé das Drogas, porque agora ele está na frente de vocês, está imediatamente acessível, né, ele que geralmente só é a voz da consciência, ele que geralmente só fica disponível, falando nas nossas cabeças, né, mesmo que a gente não queira escutar, né, Dedé, e é isso aí, Nino, primeiramente, um prazer enorme tê-lo aqui de volta, você sabe o quanto que eu estou fazendo o seu trabalho, foi o primeiro, a primeira entrevista que eu fiz como criador de conteúdo no Warzone, foi com você, então, eu lembro que foi muito interessante, recordações, e aí a gente tem algumas perguntas sobre este torneio em específico, né, a galera pergunta muito, Nino, da comunidade, você já deve ter tido contato, né, sobre esse novo time, você está no segundo torneio já, com essa line-up, com o Snarf e com o Legacyzinho, e antes jogava com o Dedé e o Ritinho, como é que foi essa adaptação, houve necessidade de adaptação, ou o time já serviu como uma luva? Não, o time está, você viu como uma luva, eu conheço o Nasso faz muito tempo, o Legacy também, o Legacy é um monstro, para mim ele está ali top 3 fácil do BR, o cara é frenético, o frenesi está no sangue dele, e a gente se encaixou bem, falta só questão de timing, pequenas decisões, igual o time do Garcia, e o time do Garcia. Opa, o Nino caiu, galera. Fugiu, ensabuou, ensabuou, saiu fora, a gente viu isso aí, em tempo real, como é que o Nine Next funciona na vida real, é assim galera, a gente começa, eu encontrei com o Nine Next, pessoalmente ali na Max Arena, e quando a gente ia conversar, eu chegava e você falava, pô Nino, que legal te encontrar pessoalmente, ele ensabuou, saiu escorregando no meio da rua assim, virava a esquina, caí, caí, está de volta. Qual parte que eu caí? Você caiu. Você estava falando que o, que o Mini Next, o glorioso Legacyzinho, é top 3 BR fácil, que é um monstro. aí eu estava, como eu estava falando, acho que falta só para a gente, o time assim, de jogadas, aqueles mini, como é que você vai falar, aquelas mini coisas, que você faz, igual quando você vai rotacionar, pô, os três juntos, um mira de um lado, um mira do outro, eu acho que o time do Luquinas, e o time do Garcia, tem esses mini ajustes, já estão setados, sabe? Obviamente, todo o time BR do Warzone, precisa melhorar, porque a gente, eu acho que vendo o jogador da gringa assim, a gente falta um pouco ainda, mas, eu acho que, a gente está no caminho certo, mas o time está bom, o time está bom. O time está bom, já é uma afirmação muito gostosa, para a galera que gosta, do Sem Coleira, e acompanha o Nino. Nós tivemos uma etapa, do Campo Idadell, para a Series, que vocês, foi a segunda semana, o time do Ninex, junto com o Ritinho e o Dedé, ainda, tiraram um segundo lugar, e muito graças aos abates. E naquela resenha, eu lembro de comentários do Nino, falando sobre a pontuação, que sobretudo no Mini Royale, ela era muito recompensadora, para quem ficava em primeiro lugar, e não para quem fazia muitos abates. Você gostou da pontuação, desse torneio privilegiando abates, e foi um dos diferenciais, para você se destacar como MVP? Cara, eu gostei muito, eu acho que todo campeonato que eu jogo, eu cito esse ponto, ainda mais no Mini Royale, que é na época da Deo lá, que era um formato mais, tipo, close range, e a safe, pô, 10 minutos, o jogo já acabava. Então, acho que recompensar o win, era muito, assim, muito errado, na minha visão. Acho que, aquele formato poderia ter sido usado, nesse orazone normal, que leva meia hora, a safe demora e tal, mas naquela época, foi meio troll, assim, mas, foi um cap da hora. mas, acho que esse formato, hoje em dia, me prevaleceu pra caramba, eu joguei sem medo ali. A primeira queda, pô, eu batei 10 bonecos, e a gente morreu assim, a gente ficou em, tipo, 20 ou 20 segundo. Então, se a gente tivesse sobrevivido ali, a fight, e chegasse no top 5, top 10, eu ia pegar, tipo, 15, 16, eu acho, ia bater o recorde, mas aí faltou, aqueles mini detalhes ali. Mas, esse formato, em específico, foi o melhor formato de campeão, eu acho. O melhor formato, legal, e só respondendo aqui, perguntas do chat, né, o Nino ficou em MVP com 23 abates, o Garcia ficou em segundo lugar com 22. corrigindo, vamos lá, vamos falar um pouquinho do MVP, aproveitando. Nós temos o Ninext com 23 kills, como que é considerado essas três melhores partidas, essas três melhores pontuações? Nós olhamos as três melhores partidas, em questão de pontuação. Então, nós pegamos essas três melhores partidas, e somamos no geral, beleza? Mas, o Nino, ele fez 32 kills no campeonato inteiro, tá? E logo em seguida, vem o Slash, com 23 kills também, tá? Nas três melhores partidas, mas, se a gente olha, por exemplo, o consolidado das cinco partidas, o Slash, ele tem 28 kills, e lembrando, que esse é um dos critérios de desempate, e o segundo critério de desempate também, é a maior quantidade de kills dentro de uma partida. E o Nino matou 10 contra 9 do Slash também. Então, Nino, realmente é o campeão do PP. Eu batei com o Slashão, então. Sim, o Slash é brabo, o Slash é brabo. Controlar muito forte. Foi uma das discussões que, inclusive, a gente trouxe, e a galera também fica muito em dúvida, né? Eu vou perguntar pra você, que é um profissional que está inserido, né? Nessas disputas, Nino. A gente vê com frequência, inclusive, os controlões lá em cima, No topo. E aí, Nino? Mouse e teclado ou controlão? Quem é que leva vantagem? E você falando assim, no mesmo setup, no PC? Já é uma discussão velha, mas o que você está fazendo? Eu tenho uma teoria meio trigante, assim, pra rapaziada do controle, provavelmente não vai gostar, mas a minha teoria é que o controlão, assim, no PC é, é tipo, é roubado. Porque já tem exemplos de, pô, o player do Fortnite, migrar e jogar a Copa do Mundo de Fortnite no controle, e o cara é do PC. Mas na época do Fortnite não tem muito o que pegar de exemplo, porque também era roubado, assim, você jogava de controle no Fortnite, você dava um one pump lá, um one shot, não lembro. No Apex também, um dos maiores times do mundo são os três controlão, mas, é, na minha opinião, é assim, eu fui jogar no controle da Adalberto na época, assim, que ele estava lá em casa, e o negócio ali, o difícil do controle mesmo é a movimentação, assim, acho que é muito difícil, assim, porque, pô, você não consegue dar 360, tão clean, igual o mouse teclado e tal, mas, eu acho que é bem roubadinho, assim, porque, imagina assim, um cenário, você é novo, acabou de baixar algum FPS em geral, aí tu tem, tu tem, tu grinda um ano, grinda um ano, pá, pá, obviamente, você vai ficar bom, ou no mouse teclado ou no controle, porque você está grindando, você está jogando o dia inteiro, um ano e quer ser bom, mas aí no final das coisas, quando você masteriza, obviamente, você vai masterizar ou o mouse teclado ou o controle, mas no controle, tem bônus que é um assist, então, fica aquela, fica essa dúvida, tá ali, pra mim é um pouco roubado, eu tenho essa visão faz tempo, tá ligado? O mais legal é que ele não fica em cima do muro, o Nino, ele, né, colocou... É, eu falo mesmo, assim, a rapaziada vai trigar do controle, mas não tirando nunca o mérito, pô, quem joga no controle, eu já falei, é cabuloso, pra masterizar o controle, você tem que ser pica, tem uma movimentação difícil pra caramba, mas, algum, algum dia, você vai masterizar um dos dois, e quando você masteriza o controle, tem um bonuzinho da, não é assist, sabe, então, eu acho que é isso. Dede, você tem alguma pergunta? Fica puto comigo não, rapaziada do controle, é da hora, mas é isso. Alô, Slash, deixa eu ligar pro Slash aqui, aproveitar, mas Slash é pica, os caras são bravos, é meio polêmico mesmo, é foda, mas aproveitando aqui a nossa conversa, eu sou a cabeça por trás da Warzone League, a gente tá fazendo vários eventos aí, aproveitando, Nine, o que que você acha desses, desses campeonatos em lobo privado, você acredita que deve ser sim, trio, ou vamos mudar pra squad, vamos fazer algo diferente, tem muitos projetos vindo, tá, então, alguns spoilers aqui, só pra vocês saberem, mas, qual que é o melhor modo de jogo pra você, seja dentro de um lobo privado, ou que o Racing, o que que você acha, passa um feedback pra gente, pra gente também começar a trabalhar nisso. Não, trio, trio pra mim é o modo perfeito, mas, eu não ficaria triste, de ter um campeonato duozinho ali, ou squad, pra dar aquela variada, sabe, eu acho que solo seria um campeonato mais, acho que não daria muito certo, mas vale o teste também, solinho, só pra dar aquela brincada, um torneio mais, sei lá, faz um torneio de caridade solo, bom, da hora, boa, mas, do squad tem que rolar algum dia, assim, porque o trio, já rolou, sei lá, 10 campeonatos trio, mas, pra mim, o formato mais da hora, esse formato, que aqui, ela não vale extremamente, cabuloso, o melhor formato de torneio, é aquele formato, onde o lobby fechado funciona, né, a gente tem que ser muito realista aí, e o modo espectador, pelo amor de Deus, o modo espectadorzinho, né, aquele sobrevoo, o modo raio-x, pra gente ver o pessoal, pro narrador, pro comentarista, a gente sorri, de orelha a orelha, entendeu, é muito, muito necessário, Nino, trazendo aqui, temporada 1, temporada 2, você foi um dos jogadores, que mais popularizou, submetralhadoras, no nosso cenário, não é à toa, que tem o verso, né, o Nine, camisa 10, paga pra ver, europeu rasgante, de SM2, né, uma delas, inclusive, a MP7, junto com a MP5 do MW, dois padrões, que a gente tinha na época do MW, voltando um pouco mais fortes, pro meta, porque as outras tiveram, todo o TTK subido, você tá sentindo o cheirinho, do Niniles, da Season 1, Season 2, jogando de MP7 de novo, ou não? Eu fui jogar ali, uma casualzinha de MP7, tá, tá, tipo assim, ela troca de frente com as armas, que a gente já falava que era meta antes, né, tipo Mac 10, PPSH, ela entra nessas armas, pra trocação, mas, não sei, eu, sendo bem sincero assim, eu tô numa fase meio conturbada, porque, eu sou um cara muito, minha motivação vem, de quanto eu gosto de jogar o jogo, então, se eu vejo que, eu tô meio burnout do game, tô meio maçante, o meu desempenho, obviamente, cai, então, se eu tiver motivado, quero jogar o jogo, obviamente, minha mira vai ficar melhor, então, hoje em dia, eu sinto que a minha mira não tá nem perto de, já foi muito melhor, eu não tô nem no meu, sei lá, 60%, tá ligado, eu tô deixando a desejar em muitas coisas, e, eu não sei, eu não sei o que que eu, eu sei o que que eu posso fazer, pra melhorar isso, mas, eu sou um cara complicado, sabe, então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, acho que, Nini Season 2, 3, eu não sei, não, mas eu vou continuar jogando aí, vou continuar jogando, a galera quer saber os detalhes, chat, vocês querem saber os detalhes, passa aí, eu quero aprender a jogar, nós sabemos, eu, eu, eu tive desde o Overwatch, né, muito contato com times profissionais, eu sei que, assim, 8 horas por dia é o mínimo que a galera pratica, e depois ainda ver VOD, na época do Overwatch, os times vinham muito VOD, estudavam outras equipes, eu não sei se no Warzone é o caso, mas eu sei que causa um burnout, causa um estresse, né, como é que você lida, você já falou que, né, é desanimador, você tá um pouco, tá 60%, como é que você lida, tem estratégia, ou você continua tancando, você vai pra cima, tem um dia que você tira pra você, você faz outros jogos, você apresenta outras coisas, você tira descanso, a gente sabe que a gente é um pouco workaholic, né, me coloca no balaio também, como é que é isso pra você? Não, hoje em dia eu tô fazendo stream um dia, e folgando três, não, tô brincando, não, mas é tipo assim, eu, eu tento folgar, que, eu sinto que, tem dias que não dá, sabe, eu não quero entrar na stream, e, e às vezes eu tô entrando, várias vezes, tá ligado, eu peço desculpa pra rapaziada que gosta de mim, eu nunca falo sobre isso, porque eu não sou um cara de expor minha vida pessoal, eu sou um cara bem fechado, mas, tem dias assim, que eu, que eu tô na stream, aí, pô, tomo gosto, eu sei lá, morro de, de maneira burra, pra stun, e galo 12 lá, e começa a dar rage, e eu acho que na minha posição, eu devia fazer menos isso, sabe, mas às vezes eu esqueço, pelo, ou cabeça quente, ou, pelo ser meio louco mesmo, mas, igual eu falei, é, não sei se, eu vou trabalhar pra voltar, mas, é isso. E é normal, é entendível, né André, é, existe a possibilidade, assim, só, só cogitando, né, de você, por exemplo, trazer pra live um outro jogo, que não seja Warzone, de repente, quando você for treinar, treinar offline, ou é impensável, sei lá, economicamente, a gente sabe que a live é que paga as contas, né, não vale a pena, como é que é pra você? É, então, o certo seria jogar outros games, né, assim, de variante, eu, cheguei a jogar Valorant, tava jogando bastante em live, mas eu parei, porque eu meio desanimei também, e, sei lá, hoje em dia, eu não sinto aquela chama, pra jogar outro jogo, pra mim, ou Warzone, ou, eu queria um jogo de sobrevivência, tá ligado? Eu joguei muito DayZ, muito Rust, mas, pra mim, se lançasse um jogo novo de sobrevivência, assim, seria o passatempo preferido meu, mas, eu tô na espera de outro FPS, e o COD do final do ano, eu sei que, eu não sei se ele vai vir bom, mas, eu vou jogar, cabuloso, eu vou grindar, porque eu sempre grindo todos os COD, menos o COD, porque, sei lá, eu não gostei, mas, tipo assim, os COD lá, que ninguém jogou falidão, Ghost lá, COD Ghost, COD é de Bastion Férico, que tinha o Jetpack lá, que você saiu voando, joguei demais, grindei 500 horas, então, desse ano, eu vou grindar, pra dar, o Battlefield vem aí, e o BF também, tá acompanhando notícias, novidades? Não, só muito, muito por fora, tem coisa boa a vida aí, tem coisa boa, depois manda na DM, bebê, pra fechar, a discussão, tem mais alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de saber, do nosso glorioso 9next? Uma pergunta, que acho que todo mundo faz, e todo mundo quer saber, tirando o Tuniboy, e tirando o Snarfão, e tirando o Legacy, que você acabou de falar, peraí, tirando todo mundo, qual que é o melhor jogador? E quem você gostaria de jogar, e falar, putz, esse cara no meu time, seria excelente, assim, só colocando um adendo aqui, o Slash falou na entrevista dele, que os três melhores do Brasil, ele colocou, ele falou assim, não vou colocar em ordem, mas 9next, Nano e GPG, pra mim, são top 3, concorda com isso? Eu concordo, o poder de frag ali, dos controlão, tá sinistro, o GPG ali, o poder de frag dele, com a diamante dele, é insano, e o Nano também, não é à toa, que todo campo, ele high-kill pra caramba, mas acho que é isso, Nano, Slash, GPG, o Tonyzão, e tem rapaziada que tá surgindo, né, Louquinas lá, o Rorídico, rapaziada, eu não conhecia antes, acho que eles são do cenário do COD faz anos, tipo CDL, não sei, aqui do Brasil, mas o rapaziada tá se destacando aí, é fruto, é fruto do trabalho, e querer ganhar, e querer mostrar pra rapaziada o seu trampo, e parabéns pra geral aí. através do Qualify, né, a galera passou pelo Qualify aí, tirou lá a top 5, arrebentaram no Qualify, pô, e duas vitórias hoje, né, brincadeira, não fizeram tanto frag assim, né, tanto é que não ficaram tão altos na colocação, uma das razões pelas quais o Nino gostou pra caramba desse sistema de pontuação, eu acredito também que a comunidade, os campeonatos que nós temos, os mais importantes hoje, são iniciativas de comunidade, a Activision ainda não tem uma iniciativa consolidada de eSport, né, são torneios, o que eles fazem são torneios voltados mais para o marketing, eles tinham torneios que eram voltados pra Invitational, né, chamavam pontualmente os streamers, e agora nós temos torneios um pouco mais amplos, com iniciativa da comunidade, apoio da Activision, mas as regras são meio aqui e ali, né, com o tempo, eu acho que a gente vai batendo um martelo no que é mais divertido, que é melhor, correto? Sim, não, desculpa te interromper, é porque eu lembrei daquele, sabe o Warzone World Series lá rolou, né, na Gringa, sim, e não teve nenhum campeonato no Brasil que teve o formato deles, eu acho que seria interessante que o formato era tipo, aquele multiplicador da Rochinha Rivals lá, só que não era exatamente, né, tipo, a partir, a partir do top, você pega top 15 ou top 10, eu não lembro, top 20, o multiplicador é igual, só muda pro primeiro, o cara que ganhou, ele multiplica por 2, mas do primeiro pro 20, é tipo 1.2, eu acho, então, não importa se você ficou de 20, você ficou em segundo, tá ligado? O negócio vai ser, pá, vai ser multiplicador parecido, então, é tipo, kill, kill, spamando kill, e o time do Aidan ganhou lá com o Huskers, eles ficaram uma em décimo sexto, outra em décimo sétimo, outra em décimo oitavo, só que eles spamaram kill demais, sabe? Então, eu acho que esse formato é interessante, sei lá, pra deixar aí pros outros torneios, já tô anotando, já anotei aqui, pode deixar aqui, em breve teremos mais novidades aí, tá, be crazy aí, ó, tá vindo forte pro cenário, tá montando um time competitivo, profissional também, então, ó, daqui a pouco, com certeza vai ter outros, e é uma ótima isso mesmo, porque a gente precisa mudar um pouquinho, né, essa questão do competitivo aqui no Brasil também, e espero que a Activision ajude a gente aqui, também, a organizar mais eventos, e com mais premiações, que nem foi essa da be crazy aqui, com 45 mil reais, é uma premiação parrudinha. sabe o pensamento aleatório também, tô falando demais, pensamento aleatório, manda pra gente. Fazer uma maratona assim também, porque igual no PUBG, eu lembro que quando eu jogava PUBG, era tipo 3 dias, sei lá, 6 jogos por dia, imagina faz 2 ou 3 dias, 6 jogos por dia, totalizando 18 jogos, aí é maratona, porque o Baro Royale, querendo ou não, é maratona ali, maratona que você tem que correr, não é... É consistência, né? É consistência, então seria interessante fazer um campeonato de 3 dias ali, spamar 6 jogos por dia, 18 jogos, aí de 18 conta, sei lá, 12, conta 15, outra coisa que, assim, no que a gente tem condições de fazer, né Nino, que eu desejo muito ver, seria que tipo, do mesmo jeito que a gente tem peneira e qualify, que a gente tivesse, tipo assim, vamos supor, 2, 3 lobbies, com vários times, e os tops, né, os tops, vamos dizer, 10, 15, fossem reunidos num lobby final. Sim, igual a Pex, é tipo uma peneira, né, pô, começa com 30 times, depois vai 10. E aí daria também tanta oportunidade pra novos squads surgirem, novos trios, pô, né, os jogadores aí iam ser muito contemplados também. Mas isso aí é claro que são coisas que vão se concretizando aos poucos, né? Agradecemos aí, né, André, a gente pode finalizar, eu acho, manda aí o seu agradecimento e os seus tchaus, você também, Ninext, e a gente encerra na sequência. Eu vou começar aqui então, muito obrigado, Nino, por ter comparecido aqui, eu tava sempre vendo a sua tela, né, porque eu tava aqui com todos os times, então 48 times, 150 pessoas praticamente, e por pouco, por pouco, eu sei que a vitória não sai. Sendo bem sincero aqui, já te dando spoiler aqui, porque eu sei que muita gente, ninguém, não vê todas as partidas, e etc. então por pouco a vitória ou o terceiro, o segundo lugar não sai hoje, o Nino ficou aqui, abrindo a tabela, o Nino ficou em quinto lugar, dava pra um pouquinho aqui, uma aqui, ou ele já saltava pra terceiro, então realmente, muito obrigado por participar aqui do nosso evento, da Big Crazy, muito obrigado por ter colado aqui com a gente, conversado, trocado uma ideia, e esperamos também pra próximo time aí, competitivo, o Ogro, de Sniper aí, o Nino, de Saboado, e o Morto no Gulag, o que você acha? Não, o Ogro ali, dá aquela assistência ali, de Alp, que eu sei que ele joga bem de Alp, isso é louco, a X50HDR não tá no meta, mas pô, a gente bota lá no meta, né, Iron Mode ali, mas é isso, obrigado pelo convite aí, tá gostoso, vai lá Nino. É nóis, queria mandar um salve pro Tony, porque o Tony não para de encher meu saco pra entrar no Bença, ele ficou intrigado aí, que a minha tag tava cocô, eu botei uma tag errada lá, falei que eu vou botar cocô, mas é isso, algum dia aí, eu entro no Bença, Bença Zups, tamo junto, igual eu falei, a rapaziada colocou geral aí, daqui a pouco no Bença, tá todo mundo que top 10 do B-Craise, tá no Bença lá, o cara vai recrutar todo mundo, vai fazer tipo, tipo o exército fazer negue lá de Bença, tá abrindo um cartel, tá fazendo um holding da Bença, já tem seis times participando, já vai ter mais outro. Show de bola, muito obrigado pela presença, foi sempre um prazer enorme falar contigo, Nino, André Andrade também, quando me manda mensagem, é sempre coisa boa, é sempre o trampo que a gente faz aí, com muito carinho, com muito amor, e que a gente torce pra ter sempre a melhor qualidade pra vocês, a gente vai se despedindo daqui, de coração aberto, e a certeza de ter feito um ótimo trampo, Batalha B-Craise, sucesso garantido, muito boa noite pra vocês, e até a próxima, valeu, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho